Boa tarde, gostaria de fazer um convite a vocês no dia 17, agora nesse sábado vai ter leilão pintado feste a gente vai vender uma aspiração da nossa doadora que é a Evolução a Evolução é filha do grande lápre numa mãe pintura, pintura da V3 então a gente vai vender a aspiração e temos aqui uma filha dela com seus 11 meses, pesando 303 quilos também uma bezerra muito precoce, muito mansa aqui a gente está fazendo essa filmagem para mostrar a mansidão do nelore pintado a precocidade que essa matriz transmite nos seus filhos então não percam, no dia 17, sábado nelore pintado feste pelas lentes do canal rural então、 vamos lá tchau Obrigado.